O que também tem um problema, Ailton, esse pessoal de Escolas Abertas está com o pé no Brasil e a cabeça na Europa, o coração na escola privada, a cabeça nos Estados Unidos, Estados Unidos agora do Joe Biden, não do Donald Trump. Algumas estão com a cabeça do Donald Trump também, enfim, porque tem essa aliança com o Bolsonaro também, uma parte do movimento. Mas, concretamente, é importante deixar claro que a gente precisa entender a realidade brasileira na pandemia. E quero repetir aqui o que a gente vem dizendo durante toda a nossa luta contra a Covid-19. O Brasil é um celeiro pandêmico, é onde a pandemia hoje está com o nó crítico, o Brasil é um risco para o mundo. Legenda Adriana Zanotto